Música Durante participação no programa Por Dentro do Governo, o ministro da Educação, Mendonça Filho, falou sobre as mudanças no novo FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, que estão sendo analisadas no Congresso Nacional. Acompanhe. O debate foi muito amplo e o qual as entidades que representam as faculdades e universidades privadas participaram diretamente dessa discussão junto à sociedade. E o que tem como constatação mais importante é que a gente produziu, por conta da desestruturação do programa do FIES, um rombo de cerca de R$ 32 bilhões. Ou seja, o programa, como ele está moldado, o modelo antigo, ele é insustentável e recai sobre o bolso do contribuinte, do Tesouro Nacional, que somos todos nós. Então a gente tem que, de um lado, preservar a política pública e fazer com que o Estado brasileiro, no caso o governo federal, tenha condições de manter essa política pública muito importante em termos sustentáveis, em médio e longo prazo, e de outra parte, atender os estudantes mais pobres, que mais precisam do Brasil. E nas mudanças introduzidas, a gente assegura, a partir de 2018, 300 mil vagas nos três modelos de FIES. O FIES 1 com juros zero para 100 mil contratos, o que é uma coisa muito positiva. Basta lembrar que o FIES antigo tinha juros de 6,5% ao ano. Com o início de pagamento, mesmo com o fim da carência, só depois que o estudante tiver renda. Ou seja, se ele não tiver renda, ele não paga. Ele fica sem pagar o FIES até quando ele tem um emprego ou uma fonte de renda estável. O FIES 2 com fonte dos fundos constitucionais, com juros na média de 3% ao ano, também metade da taxa de juros praticada pelo FIES antigo, e atendendo o Norte, Nordeste e o Centro-Oeste. E o FIES 3, por fim, é que atende outra parcela, inclusive a classe média, vai até 5 salários mínimos de renda per capita, e que terá a condição de ser ofertado também pelos bancos privados, além dos bancos estatais, Caixa Econômica e Banco do Brasil.